Também a IK Multimédia, uma empresa bem conhecida pelo Amplitube e Plugins, se está a aventurar no mundo do modeling com tecnologias virtuais de inteligência artificial bem interessantes. O pedal que vos trago hoje é o Tonex, certo que já ouviram falar. Toda esta fama advém da quantidade de modulações que temos disponíveis aqui no pé e à facilidade com que podemos fazer novas modulações. Se querem conhecer melhor, então não saiam daí! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal de Itana. Eu sou a Tatiana Carreira e este aqui é o Tonex, bem assim em formato pedal, é pedalboard friendly, mas não se deixem enganar, existe muita coisa a acontecer aqui dentro do core deste menino. Vamos já já olhar para ele mais de perto. Então, começando aqui pelos controlos, temos um Model Select para chamar modelos, um Preset para chamar Presets, com a função Old entramos respectivamente no Setup ou no Mod Save de Presets. Depois, temos aqui um Fill de Multi FX, com os botões simultâneos de Ganho Reverb, Graves Compressor, Médios Noise Gates, Agudes Presence e Volume Depth. Como podem ver, cada botão tem uma dupla função permutável, portanto, ora estamos dentro da equalização, ora estamos a adicionar layers de FX. No Switch, nada de novo aqui, temos três Foot Switches, o A, B e C, para percorrer bancos, chamar Presets, etc. Pequena pausa só para vos solicitar aquele like que nós gostamos tanto e que é tão importante para nós, portanto, se efetivamente estiverem a gostar, não se esqueçam de deixar esse miminho, que é algo que nos aquece o coração, digamos assim, e que nos dá força para continuar nesta aventura, neste desafio de vos disponibilizar conteúdos semanalmente, incluindo reviews, aulas, até passatempos. Portanto, se achas que merecemos, não te esqueças desse pormenor, assim como se ainda não és subscrito no nosso canal, clica aí e junta-nos aqui ao clube. O Tonex é um pedal estéreo, como podem ver aqui na traseira. Temos o input, dois outputs, depois temos ainda direito à saída de fones, conectividade bidirecional MIDI, para controlares o pedal com um qualquer controlador MIDI externo, entrada de pedal de expressão, USB e aqui a entrada DC para alimentares o pedal. Deve notar que este pedal vem com o AmpliTube 5, que é o software de amplificadores e FX de guitarra, no paradigma modeling, com mais de 180 peças de equipamento icónicas modeladas, e também com o AmpliTube Tonex Max, uma aplicação que te permite criar e partilhar tone models. Esta aplicação é a grande vantagem desta mescla pedal software, porque é nela que podes modelar cabinets, combos, pedais de extorsão, overdrives, fuzzes, equalizadores, boosts, etc. E para isto basta teres um conjunto de equipamento de estúdio muito básico, e em sensivelmente 5 minutos tens a tua peça de equipamento modelada. Tens também acesso à ToneNet, onde podes pesquisar por milhares de tone models, que cobrem uma vasta gama dos mais cobiçados aparelhos do mundo, e podes também fazer upload dos teus próprios e partilhar com a comunidade isto tudo gratuitamente. Mas este pedal já vem com imensos modelos de fábrica prontos a tocar, e é mesmo para isso que aqui estamos hoje. Portanto, vamos aqui percorrer algumas das peças de equipamento disponíveis, e ver como é que se porta ligado diretamente à interface. Música 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 E então, como puderam ouvir, estamos aqui verdadeiramente dentro do paradigma modeling. Conseguimos ouvir aqui a identidade destas peças de equipamento icónicas, e o som é francamente bom, talvez muito por culpa do processamento e conversores de topo que o pedal tem. Escolhi aqui alguns dos meus amplificadores favoritos, e sem dúvida que ter esses sons dentro deste pequeno pedal e do nada estares a tocar com sonoridades que fizeram o teu percurso na música e que te habituaste a ouvir nos teus álbuns favoritos, é muito interessante. Imagina por um preço super reduzido, que neste caso, à data que gravo, estamos aqui abaixo dos 400 euros, teres todos os amplificadores e combinações que sonhaste ter ao longo da tua carreira, mas que nunca pudeste adquirir, por exemplo, por falta de budget. É isto mesmo que é o fantástico do mundo do modeling, e neste caso aqui o submundo do Tonex. São tantos os presets que vêm aqui incluídos, que é impossível eu mostrar todos, mas espero que com o que ouviram, deu para terem uma noção da fidelidade e qualidade do som dos presets. Com o software Tonex X, abres então aqui uma dimensão brutal, se queres fazer as tuas próprias experiências, o Tonex X é o caminho, tens aqui muito para explorar, quer no Tonex X, quer no Amplitube 5, que, como já disse, vêm incluídos quando compras o Tonex. Portanto, o limite vai ser só a tua criatividade. Quão brutal é tudo isto que falei até agora, num gadget assim, tão pequenino? Se ainda estás um pouco cético, eu diria, para te atreveres a experimentar. Só assim podes dar a tua própria opinião. E polémicas à parte, este Tonex X é um pedal muito, muito interessante. Portanto, quando tiveres a oportunidade, dá uma vista de olhos. O link deixo aí, na descrição. E por hoje é tudo. Qualquer questão, já sabem, deixem nos comentários. Obrigada por estarem sempre desse lado. Encontramos-nos na próxima semana, à mesma hora. Até lá!